Terminou no DPJ o dia desse homem de 31 anos. Ele foi trazido pra cá após ser pego pela PRF e confessar ter assaltado a funcionária de uma lanchonete na rodoviária de Guarapari nesta quarta-feira. A vítima do assalto contou que trabalha em uma lanchonete que fica na rodoviária de Guarapari. Fica às margens aqui da rodovia BR-101. Ela disse que esse homem entrou ali no estabelecimento, pediu duas coxinhas e um refrigerante. A gente comeu ali o seu lanche e na hora de pagar anunciou o assalto. Tirou uma faca que estava junto ao corpo, disse que era assassino e que se ela não passasse o dinheiro do caixa e o celular dela, ele iria machucá-la. E ainda obrigou essa moça a ficar por 20 minutos trancada no banheiro até que ele conseguisse fugir. Ele então fugiu, saiu e foi em direção à rodoviária, mas ele se deu mal, viu? Isso porque uma outra pessoa que estava ali por perto estranhou a movimentação. Viu esse homem suspeito correndo pela rodoviária, comprando uma passagem e entrando em um ônibus. Depois de sair do banheiro, essa vítima foi até a rodoviária e disse, ó, acabei de ser assaltada. Esse homem então disse que viu esse homem suspeito entrando em um ônibus. Eles acionaram a polícia que realizaram a prisão. De posse das características do cidadão e do ônibus no qual ele havia embarcado, conseguimos identificar este veículo e realizar a abordagem do mesmo e identificar o suspeito do crime em questão. O homem foi detido no interior desse ônibus, que saiu de Guarapari e vinha para Vitória. Ao ser abordado, ele não resistiu e confirmou o assalto. Ele informou para a gente que realizou o roubo de forma a conseguir recurso para comprar passagem e retornar para Vitória. Segundo ele, ele é morador de rua, no centro de Vitória, local incerto e indefinido, e precisava desse dinheiro para retornar. Já que estava há dois dias em Guarapari, na companhia de um colega, que não quis informar o nome, e precisava retornar e não tinha como. Um homem de 31 anos tem passagens pela polícia pelos crimes de homicídio e roubo. Quem estava no ônibus contou que ele estava em atitude suspeita. Ele tinha um comportamento muito diferente, ele observava muito o objeto, observava as pessoas, e não se sabe ao certo se ele planejava ou não cometer um roubo também dentro do coletivo. O que chamou a atenção nessa ocorrência foi a rapidez com que tudo aconteceu. Desde quando a PRF tomou conhecimento do roubo até a prisão, passaram-se cerca de 10 minutos. A gente tem equipes bem posicionadas, de prontidão, para realizar abordagens conforme denúncia que a gente recebe. Então foram cerca de 10 minutos, muito rápido, conseguimos mobilizar as equipes e a contento realizar essa abordagem com sucesso. O homem foi entregue na delegacia de Cariacica para ser ouvido pelo delegado de plantão.